Oi, crianças, tudo bem? Boa tarde, hoje nós faremos o trabalho de ciências, terça-feira, tá? Vocês podem enviar fotos ou levar na escola, certo? Olha aqui, a tia Vanessa vai explicar para vocês, muito fácil, né, o que nós aprendemos. Vocês vão colocar o nome da tia, o nome de vocês, o da tia. A data, valor, oito pontos, certo? Você já reparou que os objetos que nos rodeiam são feitos por vários materiais? Aí vocês vão responder as questões. Número um, escreva o nome de um objeto feito de areia, um de madeira e um de alumínio, certo? Número dois, escreva o nome de três recursos naturais que você conhece. Quais são os recursos naturais? A tia já falou, aí vocês podem ir no livro também, no livro está explicando. Então, vocês vão colocar três nomes de recursos naturais que vocês conhecem. Três, observe as imagens abaixo e escreva o nome da matéria-prima de que foi feito esses objetos. Então, vocês vão colocar a matéria-prima de que foi feito esses objetos. Nós temos aqui vasilha de vidro, uma cadeira e um livro, certo? Aí vocês vão colocar a matéria-prima de que foi feito esses objetos, certo? Próximo, quatro, faça a correspondência entre as matérias-primas e os objetos que são feitos através delas. Olha aqui, A, B e C. A, nós temos a areia. B, a celulose do troco da árvore que a tia falou. O alumínio, C, o que foi, vocês vão colocar os objetos que são feitos através dessas matérias-primas. O armário, qual que seria aqui dessas letras? Foi de areia, da celulose do tronco da árvore ou de alumínio? O papel, o vidro, aí vocês vão colocar a pratinha, certo? Depois, número cinco, desenhe um objeto no espaço abaixo e escreva o nome da matéria-prima utilizada em sua fabricação. Vocês vão fazer um desenho de um objeto, certo? No espaço abaixo, escreva o nome da matéria-prima que foi utilizada nesse objeto e a sua fabricação, certo? Em sua fabricação. Então, vocês vão fazer o desenho, vão colorir para a tia e podem enviar fotos, tá? Fotos ou pode levar na escola. Façam com bastante capricho, atenção, tá? O valor é oito pontos, a tia já falou para vocês, né? E façam com bastante capricho, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã nós teremos aula de português e artes. Só que o português nós faremos o trabalho de português e atividade de artes, tá bom? Um beijo, meus amores, e até amanhã. Tchau, tchau!